Fala pessoal do Black Geek TV, estou de volta, pança louca com mais um vídeo para todos vocês. Tenho certeza que vocês sentiram saudades do meu gameplay e hoje trago para vocês, nada mais nada menos, que Nioh. Nioh é um excelente jogo do Playstation 4, não tem para Xbox One, também não tem para PC, é somente Playstation 4. Uma coisa, um jogo que aí é tipo um Horizon Zero Dawn ou então tem a mesma dificuldade que Dark Souls se não for maior. E como eu havia prometido para vocês, estou trazendo o gameplay agora, espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, vamos lá, curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal. E é isso galerinha, senti muita saudade de vocês, vamos iniciar agora o nosso gameplay. Toca a vinheta! Toca a vinheta! Toca a vinheta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como eu prometi, eu estou trazendo finalmente Nioh. Eu postei aí recentemente, galerinha, um vídeo do meu gameplay contra o Boss, né? E que eu consegui derrotá-lo finalmente. Aquele ali é o Boss da primeira fase e a gente vai estar adentrando aqui. Vou estar mostrando para vocês um pouquinho do jogo. Já é a segunda fase já do jogo, né? E eu espero que vocês gostem desse gameplay aqui. Estamos de volta aí com mais um vídeo depois de um tempinho aí que eu fiquei de folga dos vídeos. E agora eu espero que vocês gostem desse jogão aqui que compramos aí na época em que teve a E3, né? A E3 proporcionou que tanto a Playstation, a PSQN quanto a Xbox Live tivessem alguns descontos em alguns jogos. E o Nioh, assim como o Horizon Zero Dawn, foi um deles. Então, compramos na promoção. Esse jogo aqui não foi cedido nem pela Koei Tecmo, nem pela Sony. Nós adquirimos o jogo comprando. Então, esse gameplay aqui, agora eu vou estar mostrando para vocês um pouco do jogo. Vou explicar para vocês como ele funciona. As mecânicas, porque o jogador cansa. Você tem barra de estamina. Se colocar muito item pesado nele, ele vai cansar mais. São detalhes e também mostrar um pouco do gameplay para vocês. Então, vamos lá. Ó, aqui galera. Estou começando o jogo. Aquele boss que eu enfrentei, pessoal, é naquele navio ali, naquele barco ali, né? Que parece o barco dos piratas do Caribe. E aqui estou eu com o meu personagem, com a máscara, né? Aquelas máscaras japonesas, antigas. E eu já estou com o meu personagem com bastante equipamento. Tá? Eu tenho aqui, para o meu uso, uma baioneta. E também posso utilizar meu arco e flecha. Só que meu arco e flecha está sem flecha. Então, eu tenho a opção de utilizar a katana dupla, né? E utilizar também, no caso, a espada de uma mão só. Ó. Se vocês repararem aqui no canto inferior direito, eu tenho quatro ninjinhas ali com espada. Eu tenho com o triângulo que é a postura alta, ou seja, que dá o dano físico maior. Tem a postura média. E tem a postura baixa. Na postura baixa, os meus ataques, eles são muito mais rápidos. Mas eles tiram bem menos life. Né? Ó. Tá vendo? É uma coisa para você tentar dar o máximo de dano possível, mas com hits pequenos. Né? Aquele personagem que é muito ágil, você também precisa ser ágil. Então, você dá aqui. E depois dá uma esquivazinha. Nós temos a opção de defender com o L1. E aqui no L2, eu mudo aqui, ó. É... se eu tiver com o item que eu posso utilizar, como a espingarda, eu vou utilizá-la com o L2. Tá? E atirar com o R2. Agora nós temos aqui a espada dupla. Né? Mas eu não só tenho essas duas armas. É porque eu as equipei porque são as que tem mais eficácia para mim neste mapa. Então, vem aqui em equipamento, ó. A personagem é o touchpad. E eu posso vir aqui, ó. Em Ushigatana dupla. E colocar o martelo de bronze. Olha o tamanho desse martelo. Tá vendo? E agora eu já tô com ele aqui. Agora eu posso botar a postura alta. Já tô com a postura alta. Então, quando eu bater, ó. Ele já vai dar o dano. Agora vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. Reparem que a barra verde ali, ó. Ela tá se movimentando bem lentamente. Porque essa arma, ela é pesada. Então, ela gasta muita estamina. Ó. Ah lá. Já tô praticamente sem estamina nenhuma. Então, por que que o Panza Louca prefere esse tipo de arma? Porque por mais que seja ataques fortes. O custo de estamina é bem menor. O custo de energia. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no martelão. E vou trocar pelas minhas katanas duplas. Se eu não me engano, é o Shigatana. Mas tem uma aqui que é a mais forte. Essa aqui, de 82 de ataque. Nós temos aqui o nosso protetor facial. Olha, nós temos um outro aqui, ó. Que aumenta um pouquinho mais a defesa. Ó, a defesa desse é 26 e desse outro aqui é 27. Entretanto, eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Reparem que ali do lado do desenho da máscara, tá escrito peso 2.0. E aqui é 5. Então, eu vou ter mais defesa, mas consequentemente terei mais peso. Isso fará com que, quando eu gaste aqui, ó. A minha estamina, ela também vai gastar muito mais rápido. E não é isso que queremos. Então, vamos deixar o personagem assim. Vamos prosseguir com o jogo pra vocês estarem conhecendo um pouquinho do Nyo. Vamos lá. Vou vir aqui, ó. Vou fazer minha reza. Aqui na reza, galera. Eu tenho a opção de chamar o meu espírito de guerreiro de volta. Né, que o nome dele é Cator. Eu requer 4.050 de armita. Eu vou pedir ele de volta. Porque isso vai ser muito importante. Aqui, ó. Nós temos a opção de subir de nível. Mas ele que requer um pouco de armita também. A minha tá zerada. É que é 2.700. E nós temos como realizar oferenda. Pança louca, o que é realizar oferenda? Nós temos como adquirir armita. Amrita, o nome, né? Através de oferendas. E é com essa mitra que a gente ganha, no caso ali, Elixir. Que no caso é o Life. E tudo mais. Mas nós não vamos perder tempo com isso. Porque eu quero mostrar um pouquinho do jogo pra vocês. Então, eu vou aqui, ó. Começar a balangar esse doidão aqui, ó. Uh! É aqui, seu puro. Ó, o cara tá me tacando ali uma flecha ali de fogo. Que ele já vai... Já, já vai se ver comigo. Porque... Ninguém mandou ele me queimar. Já me tirou um pouquinho de Life e já tô puto, hein. Olha lá ele ali. Eu vou acabar chamando a atenção de 3. Tem um ali, tem outro aqui, ó. Então, o que que a gente faz? Vamos dar uma... Baionetada nele. Pra quando eu chegar ali... Ele já tá com pouco Life. E eu matar ele... Rapidamente. Ó, cada esforço físico gasta muita estamina. Até a defesa, ó. Olha lá, ele já ficou cansado. Ó, já tem outro aqui. Vou mudar o meu ataque pra mais forte, tá? Só pra vocês estarem vendo a diferença dos golpes. Ó, esse fio aqui, ó. Que eu dei azul. É pra fazer com que a barra de estamina se recupere o mais rápido possível. Cada golpe que eu dou, ó, ele mostra essa luzinha em volta. Se eu pressionar o R no momento certo, ó, ele recupera mais rápido a minha barra de estamina. Ó. Olha lá, viu? Minha barra de estamina recupera muito mais rápido. Tem um candango aqui em cima. Eita. Que sorte que ele capou. Deu ele me lascar um Life só. Morre, praga. Tem um candango aqui, ó. E eu vou tá... Exterminando ele. Pessoal, eu não preciso ficar limitado a só golpes de espada, tá? Tem lança também nesse jogo. Dá uma finalização nele aqui. Eu posso optar também pela lança. A lança é uma arma também muito eficaz. Nós temos aqui, ó. Lança Jumonji. Pra quem não viu a lança, vou tá colocando ela aqui. Ó. Tá vendo? Só que eu tô com o meu ataque aqui forte. Ó. Tem várias combinações aqui. Vai soar um pouco repetitivo, mas combinações de combo. Ó. Tem três ali. Agora, pra eu passar ali... Não vai ter pra onde correr. Eu vou ter que utilizar a minha espada. Que é... Que é... Rápida, né? O Shigatana. Vou pressionar aqui R1. Botar pro lado direito. Pra mudar. Ó. Tá vendo? E... Vamos lá. Tá. Virem um pouco mais pra cá, ó. Morre. Praga. Lança. Ó. Isso aqui deveria ser um golpe... Pra finalizar ele. Mas... Como ele tinha muito life, não finalizou, tá? Cansou, né? Agora eu pego você. Ó, o jogo lembra muito, um pouco. É Blood Horn, né? Dark Souls. Pra quem gosta desse tipo de jogo... Isso aqui é um prato cheio. Ele é muito difícil. É... Pode não aparentar pra vocês... Porque... Eu já peguei... Eu já peguei um pouco a manha do jogo. Eu já peguei já um pouco a manha do jogo. Então... Consequentemente não vai aparentar... Ser tão complicado assim. Mas... É bem complicadinho, tá? No jogo... Essa aqui é a segunda fase. Mas na verdade... Ela foi a primeira fase. Tem o prólogo do jogo. Né? Que é o que introduz o jogo. E nesse caso aqui... É... É a primeira... No caso é a segunda fase. Né? A segunda missão, né? Que a fase é a mesma da primeira. Porque... O que que acontece? Nesse jogo ele não só tem humanos. Ele também tem demônios chamados Yokai. E você... Fica perdido porque... A primeira fase... Ela teve Yokai e teve soldado. Mas aqui nessa... Só tá tendo soldados como vocês estão vendo. Tô usando aqui a espada de uma mão. Inclusive aquele primeiro boss que eu enfrentei... Que eu gravei o gameplay... Ele é um Yokai, tá? Então tem todo um aparato... Pra você conseguir passar desse povo... Que não é brinquedo não. Eles são muito apelões. Muito apelões mesmo. Opa! Isso aqui, ó... Tá dizendo que tem alguém vindo. Ó, vocês reparem que a barra de estamina dele... Já tava já quase toda gasta. E eu vou explicar a vocês porquê. Ele... Utilizou corrida. Né? Pra você correr nesse jogo... Você aperta o X e segura. E reparem que, ó... Tá gastando uma energia lá. Então correr também cansa. Na hora de você escolher um item... Você tem que olhar nele, ó... É... Quando você for fazer a troca... Exemplo... Protetor facial. O peso dele como expliquei lá na frente. Reparem que lá em cima... O peso aumenta de 29.1... Pra 32.3. Então aumenta um bocado. Né? Então... Fica muito difícil. Muitas das vezes você vai querer colocar um item... Por exemplo, esse aqui que é o item... Que eu ganhei de um DLC... Que o jogo permitiu. Mas... Ele tem 5.3 de peso. Enquanto o que eu já estou usando... Só tem 2.0. Então você precisa equilibrar... No jogo... É... Os seus itens... Pra você não correr o risco de se cansar facilmente... E consequentemente... Não ter... É... Energia pra poder... Tá eliminando... Os seus oponentes. Botar minha guarda alta... Que eu quero matá-lo logo. Ó... Ele cansa... E aí o jogo já te permite... Soltar tipo... Esse golpe meio que fatal. Maldito... Lembrando que essa aqui... É a primeira fase invertida... Eu tive que fazer galera... Todo esse trajeto... Eu estou indo pra cá... Mas eu tive que fazer... Todo esse trajeto aqui... Em direção ao barco... Pra enfrentar o boss... Da primeira... Da primeira fase... É... Agora eu estou tendo que fazer o caminho oposto... Estou tendo que fazer o caminho oposto... Pra justamente... É... Tá eliminando... Esses soldados... Que ainda assola... A... A... A vila... Aqui né... Eles estão... Ainda aqui... E no caso... É... No final... Do... Do primeiro capítulo... Quando eu finalizei aquele boss... É... Nós encontramos um dos maiores ninjas... De todos os tempos... O famoso Rattori Hans... E que nos ajudou... A eliminar alguns soldados... Foi muito legal... Muito legal mesmo... Muito legal mesmo... Ter o Rattori Hans... O Rattori Hans... Ao nosso lado... Tô vindo aqui pra fora... Porque ali dentro é... É meio fechado né... Muito ruim... De você enfrentar... Tantos inimigos assim... É no ambiente fechado... A espada bate... Onde não tem que bater... Acontece vários imprevistos... E é isso que eu quero evitar aqui... Bora... Maldito... Te dá uma bionetada... Bem feito... Morreu... Trouxa... Tá achando o que? Isso tá dificultando muito a minha vida... Ó... Isso aqui ó... Uma bombinha que eu posso ó... Tacar também... Tá pessoal... Fácil... 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 Como tirar doces de criança... Um outro... Zé Mané aqui ó... Tô me cansando à toa tá... Eu deveria de utilizar... Justamente aquela técnica... Com R1... Essa aqui... Morre... Como vocês estão vendo... É... A mecânica do jogo em si... Ela é muito simplista... É... O gráfico é bem bonito... Mas boa parte das coisas... Acontecem... No escuro... Isso é muito ruim... Cai aí... Cai aí... Não... Usei meu poder... Meu poder especial... Morreu... Não... Ele vai voltar... Vai voltar... Eles sempre voltam... Ó... Vai voltar e vai voltar muito puto... A câmera até ó... Foca nele ó... Apertei sem querer o botão que nem devia... Caramba... Chamei já a outra... Sem querer... A câmera muitas das vezes... Também atrapalha um pouco... O jogo... Muito... Por inúmeras vezes... Eu quase que morri pro boss... É... Por causa disso... Por causa da câmera... A câmera... Não ajuda muito... Hoje eu tô quietinho... E tudo mais galera... Porque eu tô gravando... Ó... Ele vai voltar... Ó... Ele não morreu... Ele vai voltar... Ó lá... Tá vindo... Ó... Ó o life dele vindo... Vai vir... Ele vai vir pra... Descontar a raiva dele em mim... Ó... Viu? Isso eu aprendi porque... Vem aqui... Vem aqui... Isso eu aprendi porque... Eu achava estranho que o rapaz tava... Tinha caído... E o que que eu fazia... Inocentemente... Eu vim aqui na fase... Vim a procurar itens e tudo mais... De repente... Eu já tinha matado todos os personagens da área... E... Num certo momento eu tomo uma flechada... Tomo uma espadada... Tudo por trás... Ué... Gente... Como é que eu posso ter tomado o golpe... Por trás... Se não tinha ninguém aqui... Aí que eu descobri... De que... Aí que eu descobri... De que... Se ele cair... De uma determinada altura... E não morrer... Certamente você vai... Enfrentar ele de novo... Agora eu tô com a guarda média aqui... Ó... Não... Guarda alta... Guarda alta... Vou botar a guarda baixa... Vou botar a minha espadinha dupla... E... Isso aqui... É... Vocês vão ganhando também... É... Conhecimento... Né... No caso... Com uma determinada arma... Você vira perito... E... Você virando perito... É... A sua chance de ter um crítico... É muito maior... Um ataque crítico... Vamo lá... Vem aqui... Esses cara de machado... São perigosos pra caramba... Porque eles sempre vem com um golpe... Ou médio... Ou eles vem com um golpe médio... Ou eles vem com um golpe médio... Ou eles vem com um golpe forte demais... Morre aí cara... Não me dá muito trabalho não... Não me dê muito trabalho... Eu acho que tem alguém ali dentro... Tem... Tem aqui... Tem... Tem... Não... Não quero morrer agora não... Agora nem pensar a morrer... O cara é maior hein... O cara é bem maior... Tanto que o life dele não sai Vou ter que optar Ele é bem grandinho esse aqui A resistência desse carinha aqui é chato Morre aí Ó, missão concluída Então nós tínhamos como missão Exterminar esse boss ali Por isso que eu achei meio estranho ele ali sendo Grande demais Aqui eu não tenho como ressurgir mais esse cara E aqui eu não tenho mais como prosseguir Então a segunda missão na verdade Eu já consegui completá-la Vamos avançar, isso acabará com a missão Agora provavelmente terá um filmezinho entre o Rator e Ranzo E ele Que teve no primeiro Assim que eu terminei com aquele boss grandão Teve um Um cutscene ali, né Vamos ver agora o que vai aparecer O loading desse jogo Ele costuma ser bem Bem normal Ele não é um loading pesado não Tá, ó A missão concluída Tá ali, ó O Rator e Ranzo É excelente trabalho Como eu imaginava Ele falando, né Pro nosso querido amigo William Que o nome do nosso protagonista é William Não sei porquê Então aqui nós terminamos Tá ok Nós temos a opção de ponto inicial Ou então no coração das sombras Bom, essa fase aqui Ainda não a vi Não a comecei Vai ser agora a primeira vez E nós temos aqui o nosso mestre Kuroda Kanbei Bem-vindo Ranzo Foi bom você e seu amigo terem vindo Olha lá Senhor William Não é? Ouvi dizer que você é bom com yokai e monstros Sabendo disso preciso lhe pedir um favor Meu filho Nagamasa partiu para se vingar de um grupo de bandidos E não tive mais notícias dele Bom Nós vamos ter que ajudá-lo E aqui no ponto inicial Não mostra o que a gente tem que fazer não Nós temos aqui opções de santuário Ferreiro, dojo, armazém Então a gente pode estar comprando itens aqui Eu posso vir aqui no ferreiro Tá melhorando a minha arma No dojo Tá melhorando minhas técnicas E no armazém comprando algum item Provavelmente pote Alguma coisa a gente vai vir aqui Pote vezes dois Ele tem aqui É o que nós temos? Eu acho que é Enviar para a caixa de itens Confirmar Não sei se era bem isso que eu queria não Enviar para a caixa de itens Acho que isso aqui tá mostrando itens usáveis Itens novos Ah, aqui tá mostrando novos itens pra gente tá comprando Coxolotes Coxolotes, elmo fechado Praticamente não tem muita defesa Não é isso que eu quero Itens em atalhos Não é isso que eu quero Eu queria comprar mais potes Que certamente eu vou começar com pouco Nós terminamos a fase ali Com a média de 7 Não sei se eu Não pode carregar mais nada Tudo bem Então aqui nós já vimos já Que tem o armazém O dojo Controle das ações básicas Temos controle de ações aplicadas E o caminho de ninja novato E aqui nós podemos iniciar a missão Desse dojo Mas isso aí é uma espécie de tutorial Vou aqui no ferreiro Essa mulher lá no caso Ela pode melhorar nossos itens Bem-vindo Você não parece ser daqui Comprar e vender Forjar Fusão espiritual Eu vou aqui em comprar e vender Minha intenção é mais vender do que comprar Eu tenho itens que eu não estou usando Eles acabam sendo desnecessários pra mim Ó, eu ganhei ali 42.999 de ouro Eu acho, né Eu não vi muito bem o valor É, eu vou só vender mais um item aqui Só pra gente tá aprendendo É, mais sobre isso Vou pegar aqui um item que O ataque seja pequeno Vender Bom, de 42.999 Foi pra 43.000 Então o valor, ele É de 36 Não vou vender nada aqui É, pra comprar Deixa eu ver o que tem pra comprar aqui Ah Munição de fecho Você não pode confirmar mais nada Então quer dizer Eu já Comprei munição de canhão Livre da reencarnação Livre sobre vida, morte e renascimento Se usá-lo para subir de nível Ele vai redefinir suas habilidades para o padrão Então pelo visto Então pelo visto a gente pode É, tá melhorando os itens No caso os itens não Nossos atributos Colocando os pontos certos Aonde no início a gente não colocou Então vou tá até comprando esse item aqui Aqui nós temos trapaceiro Eu quero ver se tem itens É Usão espiritual Armas Base Vamos ver aqui Equipado Tô usando esse item Matéria-prima É Eu tenho que buscar uma outra matéria-prima aqui Pra poder tá Talvez melhorando O meu item Não sei se eu posso fazer Ele tá me dizendo aqui Que o meu item Ele vai virar Uma fusão espiritual Mesmo que você realize a fusão espiritual As funções do equipamento Permanecerão as mesmas Deseja mesmo realizar a fusão espiritual Vou colocar que sim A seleção inclui o item em comum Ou melhor Se você realizar a fusão espiritual A matéria-prima vai desaparecer Ok Nós estamos vendo a nossa ferreira ali Trabalhando É Aparentemente não Não deu muito Uma Algo tão bonito assim não Mas tudo bem Eu não vou me adentrar muito nisso aqui Vou tá saindo agora do ferreiro E a gente vai pra nossa próxima missão Que é o que interessa Iniciar missão Provavelmente eu vou me lascar Porque Não comprei pote Não comprei nada E a gente já começa Já num local Onde costumamos fazer oração E nesse local Nós só começamos o jogo Com três potes Como eu não conheço Nada do mapa Então provavelmente Eu vou me lascar bonitinho Né Mas vamos ver o que acontece Pode ser que seja fácil Você tendo uma boa defesa Né Você se preocupando Em defender mais E não ser uma pessoa Sem muita atenção Dio Ano Ano As formas As pessoas São curiosas Realmente Que legal Esses otinhos Viam Que legal Que legal é legal é um gato que vai possuir ele legal vamos ganhar novos poderes Talvez nós começamos o jogo com Espírito Guardião Cato né que era um lobo agora eu vou estar com o gato legal legal essa historinha aí que eles lutavam contra os demônios nada muito diferente do que a gente tem lá o Blue Horn e o Blue Horn ele é um jogo e tem mais ou menos essa coisa assim meio dark meio sombria né E aí e como eu falei ó temos o local legal para poder rezar e aqui eu posso tá fazendo oferendas vou oferecer alguns itens aqui porque são itens que eu não uso eles podem me dar é poções né a gente tá começando aqui lá deixa eu ver não até que a gente tá com cinco potes mas se eu fizer algumas oferendas pode vir elixir mesmo sem eu comprar mesmo sem eu comprar provavelmente ao realizar uma oferenda é pode estar vindo aí normalmente esses itens marcados de azul ou amarelo é o que dão os itens que eu quero no caso elixir bomba essas coisas né nós temos aqui opção de arruaceiro não quero então vou tentar vender para ver se ver se vem o elixir não veio o soldado raso não vem tá bom vamos andar um pouquinho deixar isso para lá e vamos conhecer esse mapa aqui que eu ainda não sei como é que ele é ó tá bem ali o mapa é meio escuro né isso dificulta a visualização até de onde eu vou se eu vou cair ou não e aí e aí oi oi eita sai dali e oi ele tem um doisオ semまり e quem está aqui para terminar Eu tô vindo mais pro lado da luz Porque isso me ajuda muito Como vocês puderam perceber Sair andando Também Pode ser Uma péssima escolha Tinha um Candango ali ó Na espreita Só esperando Quase que eu me lasco todinho Quase que eu caio lá embaixo Ainda apaga as luzes O clima aqui já é meio tenso Já pensou se eu cair aqui eu vou morrer A água lá embaixo Suindo normalmente Mas daqui o barulho ele é meio É muito barulho Eu acho que já tá bem distante Não deveríamos de estar escutando agora O barulho da água Mas tudo bem Vamos lá Caraca Que isso Agora eu quero saber como é que eu vou passar daqui Muito soldado próximo um do outro Aqui eu tenho que chamar um pra cá Não tô enxergando nada aqui Vou morrer Vou morrer Não tô enxergando nada Sai daí Morri Já esperava que eu ia morrer Tinha muitos soldados ali Minha primeira morte no jogo Muito soldado mesmo E aqui ó A gente já continuou daqui O meu problema ali ó Era talvez Não ter utilizado a flecha Vou aqui Esse aqui já tá sem Ele ali já tá sem energia Praticamente Nossa que força que ele faz Pra poder fazer um Yer Morre aí Que raiva Que ódio Quase morrendo aqui Com esse cara Ah mas eu não vou usar meu life não Vou vir aqui Dar uma resinha Vai voltar o meu life Mas também os inimigos também voltam Quando eu faço oração Ah lá eles lá de novo Pô que raiva Que raiva desse cara Eu vou usar de novo E eles vão voltar Eu não vou morrer Pra esses carinhas aqui não Mas não vou mesmo O jogo já começou a dificultar Muito aqui já Pelo visto Galera se vocês estão gostando Curtam o vídeo Compartilhem com seus amiguinhos Tá Qualquer coisa Vai lá no site do Blá Cultural Visite o nosso site O vídeo vai estar disponível lá Morre Batif Ô caraca O cara tem que me tirar uma lasca de life Que ódio Vai ter aquele carinha aqui A espreita de novo Naquele bequinho Padrão Você vai andando Defendendo Olha ele ali Morre aí Seu puto Morcego Morcego maldito Na cabeça Ó vem o outro Olha o barulho Do coração Ó Tamo andando Meu espírito guerreiro Peguei meu espírito guerreiro De volta Ah Ih Eu ia atacar nele Ele tacou em mim Que viado Tá bom Só na flechada Seu Zé trambique Deixa eu me sacanear É gente Onde sobe Nisso aqui Será que é por aqui Acho que é Como vocês estão vendo Eu não conheço Nada da fase Nada E a fase Ela é muito escura Então o jogo Não ajuda muito Ó A porta está trancada Por dentro Então nós teremos Que dar a volta Isso aqui Isso aqui Pessoal É É uma espécie De Um ninja Ou um guerreiro Morto E que você pode Lutar contra esse ressurgido Com o intuito De ganhar Itens Né Então a gente Vai apertar aqui O bolo E vocês vão Conhecê-lo Normalmente Eles são Peritos Em algum tipo De luta Que eu costumo Fazer É defender Esperar Ele terminar De bater Eita Mas nem tanto Né Tá batendo Demais Morre Aí Praga Vem aqui Vou te tacar A flecha Ih Acabou Minha flecha Não Vai me matar Não Tá doido Morre Seu Zé Matamos Agora nós temos Que seguir Ali Nesta parte Do mapa Bom Vou tomar Uma poçãozinha Não custa nada Bom Não é pra cá É pra aquele lado De lá Onde eu estava Eu estava preso Se eu não me engano Aqui tinha Algum canto Aqui pra entrar Que eu fiquei preso E que inclusive Tinha Uma Uma espécie De escada Não é? Ou eu estou ficando louco? Algum canto Aqui tinha uma espécie Uma escada Não é pra lá Não É aqui Mesmo Ó Ó Morre aí Eu hein Que negócio é esse? Estou gostando agora Agora está parecendo Que tem luz Iluminação Seria burrice Quebrar isso Tá vindo mais alguém Sabia Me rebentou Minha luz Caramba Que negócio é Que бизнес A Que negócio é Que negócio é Que negócio é Lá Que negócio é Que negócio é a chave da sala do chefão então a chave ela deve ser para entrar naquela parte lá alguém aqui meteu o pé que eu não sei quem tá vindo alguém apareceu aqui mas será que eu preciso ir lá para cima aonde aquela porta estava fechada não caraca que ódio bom galera acho que vocês conheceram um pouco do jogo nio né não vou estar mostrando para vocês mais um pouco não eu acredito que se vocês gostaram vocês vão lá comprem o jogo tá nós já temos aqui a chave do chefão deixa eu ver nós já temos a chave do chefão acho que sim ele droppou vou ver se aquela porta lá se ela é do chefão e a gente vai estar encerrando o vídeo tá parando com vocês por aqui vocês já sabem que o jogo é meio complicado é um jogo de ataque e defesa lembrando de que muitas das vezes a câmera atrapalha muito a sua jogabilidade você precisa ter muita paciência né andar muito com a defesa ativa como eu expliquei ó aqui ó já vai ter um rapaz e a gente tem que andar defendendo esse ser aqui não tá espatifando a gente é vocês devem estar perguntando por que que eu não tô gravando um vídeo com o meu rosto pessoal não tinha como eu fazer isso tá porque a minha câmera ela só grava 45 minutos e a minha ideia era gravar além dos 45 minutos bom não onde que eu caí aqui gente ah não 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 morri que isso gente então não vou até a sala do chefão não tá desculpem aí eu só quero mostrar uma coisinha para vocês é que aqui no orar para quem adquiriu o jogo é tem direito alguns itens bônus que você vem aqui em bônus ó ele verifica o dlc e aí ele te dá alguns itens do próprio nyo tá e aí aqui nós temos a opção de invocar o visitante mas pelo que eu entendi é alguém que vem te ajudar né na luta contra os vilões então o que que eu vou fazer aqui antes da gente tá saindo eu vou tá entrando aqui no protetor da máscara vou colocar a máscara do próprio nyo vou vir trapaceiro trapaceiro vou botar também é o peitoral do nyo em proteção dos braços vou colocar também deixa eu ver aqui o no caso a parte de baixo né as calças também do nyo e aqui também do nyo agora vocês vão ver ele vestidinho bonitinho ó pra tirar um uma foto uma foto tirei a foto e agora vocês vão ver como é complicado lidar com isso ó como gasta muita energia dele vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Então é isso galera, vou finalizando aqui o gameplay de Nyo Espero que vocês tenham gostado, curtido Se gostaram e se curtiram, vão lá no nosso Facebook Divulguem, compartilhem também, peguem o link do Youtube Divulguem no seu Facebook, compartilhem tudo das nossas redes sociais Porque isso vale muito pra nós, pra tá incentivando a nossa equipe De tá trazendo um novo material pra vocês, tá bom? Pansaluca vai ficando por aqui Até a próxima com mais um gameplay em breve Falou galerinha, um abraço a todos vocês Um abraço a todos vocês Ah, esse não é possível que vai voltar Voltar, voltar, voltar E aí Um abraço a todos vocês 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 Um abraço a todos vocês